Olá, tudo bem com você? Eu sou Erika Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade a este lindo projeto aqui. Se você perdeu a primeira etapa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a primeira parte desta videoaula, que está incrível. E para que você não perca mais nenhuma das nossas videoaulas, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo nosso for ao ar. Quero te lembrar que o risco deste trabalho, assim como todos os riscos dos trabalhos efetuados aqui no canal e também através das nossas lives que acontecem lá no Facebook toda sexta-feira a partir das 15 horas, você vai encontrar no meu grupo fechado lá no Facebook, Ateliê Uniarte barra pintura em tecido. O link está aí na descrição do vídeo, assim como todos os meus contatos e as minhas redes sociais. Agora vamos parar de papo e vamos conferir a segunda etapa deste projeto. Vamos lá? Então, nós vamos começar. Lembra que eu usei aqui neste fundo, nós usamos o TAC e eu usei também, foi o cinza Onix, certo? Neste fundo aqui em cima. Aqui embaixo, nós vamos começar fazendo a toalha. É assim, a gente vai fazer esse fundo como se fosse a mesa, tá? Nós vamos trabalhar, começar por ele, um tom bem escuro. Então, eu vou estar usando aqui o marrom, tá? E o siena natural. Eu acho que vai ficar bem bacana pra dar esse aspecto aqui da mesa, tá? E a toalha, nós vamos fazer a toalha branca, porém, o branco, ele sempre absorve as cores que estão ao lado, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essas cores que nós trabalhamos aqui do fundo, mais o marrom, né? O sépia pra fazer a sombra, ok? Então, a gente vai começar fazendo todo o fundo. E eu vou começar aqui com o marrom e o siena natural. Pra acelerar um pouquinho o processo, eu vou pegar um pincel pituá, tá? Vou umedecer ele. O pincel pituá, gente, ele é uma broxinha, né? Pra trabalhar com estêncil, é uma beleza. Mas no estêncil, a gente trabalha com ele, ou pra fazer a luz seca, né? Da pintura country, a gente usa ele seco. Mas pra fazer fundo, ele é uma maravilha também. Então, eu vou começar trabalhando aqui na área de luz com o siena natural, tá? Então, eu vou trabalhar com o... Poderia ser com o lixadinho, mas pra ganhar um pouquinho de tempo, vamos com a broxinha, com o pituá, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou trabalhar aqui com o pituá e o siena natural. Eu tô levantando um pouquinho, porque o meu barradinho aqui, ó, ele pega aqui por cima, tá? Eu vou levantar aqui um pouquinho e vou trabalhar somente a área de luz. Então, vamos lá. Então, eu trabalhei aqui com o siena natural. Agora, eu vou vir aqui na base da minha toalha. Com o marrom. E vou trabalhar essa parte de baixo. Nós vamos trabalhar aqui todo esse fundo. Por que que eu tô fazendo isso primeiro? Eu não poderia estar pintando a toalha? Poderia, mas como eu quero terminar a toalha hoje, aqui em cima desse fundo ainda vai vir um crochêzinho. Então, ó, aí eu vou mesclando, vou trabalhando aqui com o marrom, né? E aí eu vou sualizando com o siena natural, pra dar a passagem de um tom para o outro. Deixa eu pôr uma fita aqui, ó, pra prender esse barrado. Tá bonito, mas tá atrapalhando minha pintura. Então, vamos pôr uma fita aqui, ó, pra segurar esse barrado aqui embaixo. Olha lá. Marrom e siena natural. Então, a gente vai trabalhar essa parte aqui bem mais escura. E ela vai passando do tom escuro para o claro. Então, a gente tem o tom base. Vamos usar aqui o marrom. E aí, nós vamos acrescentando o siena natural. Pra trazer... Fazendo essa passagem de um tom para o outro, tá? Então, a gente nunca usa uma cor só. A gente sempre brinca um pouquinho. Então, vou botar tudo lá. Como a minha luz tá aqui, ó, eu vou dar uma iluminada aqui. Ó, só um pouquinho. Do branco. Ó, tá vendo? E vou desfocar. Limpo meu paninho. E aí, a gente vai desfocar todo esse trabalho. Tá vendo que o branco ficou só a sujeirinha. Ou seja, é só a luz. Olha lá. Pra fazer esse processo, a tinta tem que tá molhada, tá? Tem que tá úmida. Agora, eu vou pegar aqui o sépia. E vou acentuar um pouquinho essa sombra dessa toalha bem na base. Se eu não tiver o sépia, pode ser um pouquinho do preto ou o cústico. Tá? Um tom mais escuro do que aquele que a gente tá usando. Agora, a gente vai começar trabalhando a toalha. A primeira coisa que eu vou fazer é escurecer a base dos objetos que aqui estão. Por quê? Porque se eu não trabalhar, gente, é como se fosse a sombra. Se eu não trabalhar essa parte de baixo, tudo que apoia, ela sempre vai fazer uma sombrinha embaixo. Então, a gente sempre vai trabalhar com o tom mais escuro na base. Então, a gente sempre vai trabalhar a base mais escura. Por quê? Porque senão vai dar a impressão que as minhas frutas aqui vão estar... Ou os meus legumes vão estar flutuando. Aí, eu já aproveito que esse meu pincelzinho está sujo. Eu vou vir com o caque. Ó. E já vou fazendo a passagem do tom escuro para o mais claro. E já vou trabalhando o tom. E eu posso estar usando aqui o branco, já dando um pouquinho de claridade, de luz. Na minha toalha. Mas, lógico, que a gente vai realçar isso aí tudo depois, tá? É só a base. Olha lá. Trabalhar um pouquinho aqui. Compartar aqui. E essa parte aqui é a parte mais clara do desenho. Então, a gente... É a parte da luz, né? A gente vai realçar bastante a luz aqui. Então, a gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver. A gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver. A gente vai ver o que a gente vai ver. E assim ficou pronto. Ó, esse daqui é o cinza 8, que eu trabalhei aqui no fundo. Eu vou voltar com ele aqui um pouquinho, só pra eu poder desfocar essa parte aqui, ó. Vamos mesclar esse fundo, que tem que tá úmido, né? Então a gente vai sujar aqui um pouquinho também com o cinza, tá? E também posso acrescentar até um pouquinho, ó. Tira o excesso e a gente vai trabalhar um pouquinho também com o cinza. Na verdade, isso aqui de cinza é quase nada, né? Ele é um pouquinho mais forte do que o cinza lunar. Ele é mais azulado do que cinza, né? Toda a base. Vamos sujar aqui um pouquinho. Vou pegar o pituar e desfocar um pouquinho. Olha lá. Então a gente também tem o pãozinho do cinza lá do fundo, tá vendo? A toalha não é branca, é branca. Mas a gente sempre vai fazer um fundo sujo. A gente ainda vai iluminar toda essa parte, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o amarelo ouro, tenho o vermelho tomate e o vinho, tá? Então agora eu vou pegar aqui o pincel lixado. Vocês vão ver que assim, eu costumo usar somente esse tipo de pincel mesmo. Pituar e o cabo vermelho, tá bom? Legal, o menorzinho. Então vamos lá. A gente vai começar iluminando a parte da luz, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó. A luz com o meu amarelo. Tanto do lado, quanto do outro. E aí eu vou vim com o vermelho. E vou preenchendo de fora. Ó. Eu sempre pego a tinta de um lado do pincel, do outro não tem. O lado que tem a tinta, sempre vai pro lado de fora. Então quando eu venho trabalhar o contorno, ó. Ele me dá o contorno bem certinho. Limpei, tirei a tinta do pincel e vou trabalhar essa mescla de cores, ó. Essa passagem do tom para o outro. Põe movimentos de vai e vem. Ou circulares, tá? Nenhuma fruta é igual, gente. Então, não dá pra pintar todos os tomatezinhos iguais. A gente pode colocar um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais de amarelo, né? Um tom mais verde. Vou pegar aqui o oliva. Vou descurecer aqui um pouquinho. Posso voltar aqui com o sépia. E vou trabalhar aqui, ó. A base. E desporto. Por que que eu tô trabalhando esse tom mais escuro? Porque o meu pimentão tá aqui, ó. Logo ele vai fazer uma sombrinha aqui. Mesmo a luz estando vindo dessa direção, ela reflete um pouquinho da sombra pra cá, tá? E o próprio pincelzinho sujo lá, ó. Eu já volto pra cá e sujo um pouquinho minha toalha. E vou trabalhar os galinhos do tomate com o meu verde oliva. Só pra definir já onde eles estão. Vamos trabalhar um pouquinho com a sombra, com a sujeirinha de sépia. Eu vou trabalhar a sombra dele aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho de sépia. Pra trabalhar um pouquinho mais a sombra. Escrecer um pouquinho mais. Bom, como eu quero mostrar pra vocês o crochê da toalha, eu vou fazer só esse cabinho, tá? O outro eu faço depois. É a mesma coisa. Eu acho que vocês estão curiosos pra ver o crochê da toalha, ó. Não, ó. De flamingo. Que a gente vai trabalhar um pouquinho o brilho do tomate. Então, um pouquinho a tinta, ó. Tirei o excesso do pratinho. E vou trabalhar a luz, ó. Dando já um movimentozinho. Trabalhar o brilho do tomate. Com o pincelzinho pequenininho. São cores assim que me encantam. Esse aqui é o pincel macio, bem pequenininho. Pra eu trabalhar aqui, ó. A parte de luz. Do tomate. Então, é assim, ó. Num pratinho, tá? Eu vou pegar um pouquinho do meu branco. E vou diluir essa tinta. Com um pouquinho de aquarela silk. Vou deixar essa tinta um pouquinho mais líquida, tá? Então, ó. Ela não tá... O que eu vou fazer agora com esse pincel que eu misturei aqui? Vou aproveitar e trabalhar um pouquinho a luz aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o pincel como se realmente a gente tivesse... Vocês fazem crochê? Quem faz crochê sabe que é o mesmo ponto. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir fazendo meio círculo. Um do lado do outro. E eu venho um do lado do outro fazendo a voltinha. A primeira voltinha, né? Então, é meio círculo. Meio círculo. Agora, o segredo aqui é realmente você trabalhar com a tinta diluída. Porque o pincel, ele vai correr melhor. Tá? Não pode ser muito. Ela tem que dar no ponto que você consiga trabalhar com ela. Mas ela não está muito líquida, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a textura. Tá vendo, ó? Ela está bem... É... Mas ela não está tão aguada. Tá vendo, ó? A gente corre com ela. Tá certo? E aí, a gente vai vindo... Traçando... Meio círculo. Isso a gente vai fazendo toda a extensão da toalha. O que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar intercalando esse ponto. Então, eu pego na metade da meia lua e vou até a outra. Na metade, vou até a outra. E assim eu vou fazer. Ó. É realmente como se a gente estivesse fazendo um crochêzinho. E aí. Olha lá Mais uma carreirinha E a gente vai intercalando os pontos E agora a gente vai fazer uma Um frufruzinho aqui Como a gente vai fazer Pera aí Então assim Agora eu vou pular Vou fazer em um A gente faz uma bolinha Aí pula dois ou três Faz outra bolinha Pula dois Se eu pulei três Eu vou pular mais três E faz outra bolinha Então vão intercalando E depois daqui A gente vai puxando E aí vai formando Parabescozinho Então por hoje Eu vou parar por aqui Eu vou fazer essa outra Essa outra basezinha do tomate E na semana que vem A gente encerra com os pimentões A pimenta E a cebola Nós vamos fazer aí Um pimentão verde Um amarelo E o vermelho A cebola E a pimenta Espero que você tenha gostado Desta segunda etapa Do nosso projeto Lembrando que a terceira E última etapa Vai estar disponível Na próxima semana E se você não se inscreveu Em nosso canal Então se inscreva E ative o sininho Para ser notificada Toda vez que o vídeo nosso For ao ar E todos os riscos Das pinturas elaboradas Aqui no nosso canal E também Das nossas lives Que acontecem Toda sexta-feira A partir das 15 horas Lá na página Do Ateliê Uniarte No Facebook Você vai encontrar No meu grupo Fechado Ateliê Uniarte Barra Pintura em Tecido Também Lá no Facebook O link Está aí Na descrição do vídeo É só você ir lá Clicar e pedir para participar Um grande beijo E até a próxima semana Com mais uma videoaula E aí E aí